Vamos falar agora sobre o mundo da bola aqui no JR23 e é claro, o Celso Kinder vai trazer todos os detalhes, as informações, com certeza começando sobre o basquetebol, falando sobre essa boa fase que não passa nunca, ainda bem né Celso Kinder? Ainda bem Samuel Sintra, infelizmente a gente não tem imagens completas do jogo de ontem devido aos direitos de transmissão da emissora que comprou os direitos de ontem desse jogo, mas as imagens que o César e Franca disponibilizou estão aí na tela do JR23 e a gente tem também não só vídeos como também fotos dessa grande partida onde o César e Franca Basquetebol conseguiu bater a equipe do 1, 2, 3 Minas ontem à noite no ginásio Pedro Cão diante de uma torcida muito calorosa que deu um apoio incondicional ao time do início ao fim da partida, que foi extremamente disputada viu Samuel Sintra, para se ter uma ideia o primeiro quarto ficou 28 a 24, segundo quarto 25 a 21, o terceiro quarto Franca perdeu por 25 a 19 para o Minas e aí o último quarto Franca venceu por 22 a 20 terminando 94 a 90 e o time vencia por 90 a 86, aliás 90 a 82 com 6 pontos de diferença, é 90 a 84, aí sim 6 pontos de diferença e a diferença ficou em 2, 90 a 88 e o César e Franca conseguiu nos últimos segundos fazer portanto 94 a 90 dando números finais a essa vitória ontem no ginásio Pedro Cão Atuações brilhantes na noite de ontem de Lucas Dias com 22 pontos, 10 rebotes e 5 assistências O Mark Smith foi o vice sextinha da partida, 18 pontos, 5 rebotes e 2 assistências Jorginho anotou 16 pontos, ainda 8 rebotes e 8 assistências, jogou muito E o David Jackson com 14 pontos, 2 rebotes e 1 assistências Aí o quinto melhor pontuador foi o Mariano com 8, Márcio com 8, Escala com 6 pontos e o Reynan com 2 Foi o jogão de ontem no ginásio Pedro Cão, o próximo compromisso da equipe é no sul em Caxias Lá contra o Caxias portanto a equipe do César e Franca Basquetebol faz portanto o seu próximo jogo na quinta-feira Jogo que acontece, aliás perdão, jogo que acontece no sábado às 6 horas No finalzinho da tarde, início de noite, no sábado dia 25 às 18 horas E é claro, na segunda-feira a gente vai trazer tudo sobre essa partida aqui no JR23, viu Samuel Sintra? Pois é, muito bacana ver esse momento, essa boa fase da equipe do César e Franca Basquetebol E o torcedor já está na contagem, na verdade, regressiva Espera de soltar o grito de campeão das competições que a equipe vem disputando Exatamente, a gente lembra que a Federação Internacional de Basquetebol FIBA Não definiu os horários dos jogos, por exemplo, da Champions Que serão aqui em Franca dia 14 e 15 E por isso os ingressos ainda não foram colocados à venda E a gente destaca também que os próximos jogos do NBB É importantíssima a torcida em casa, marcar presença Para levar apoio para esse time Para que a gente consiga terminar a fase de classificação em primeiro lugar Invicto de preferência Para realmente ter direito de mando de campo, de quadra Nos playoffs do NBB buscando bicampeonato Eu quero aproveitar aqui e fazer uma ressalva, Samuel Porque eu acabei não citando Ontem o Alexei, o Alexei Borges, francano, da Gema Ex-jogador do César e Franca Foi o cestinha do time da partida Ele fez 27 pontos e fez 8 assistências Jogou demais Entregou tudo dentro da quadra Não deu para o time dele Felizmente deu para o time de Franca Mas tem que ressaltar que ele é muito, muito fera É um baita jogador E realmente coloca o nome de Franca também no topo, né Samuel? E foi um dos alvos preferidos do torcedor, né? Com certeza Com certeza, com certeza Durante a partida foi